Música 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 Aia nós é acalmado O canal clandestino do Channel Morcego em Sideline na madrugada fora Tamo junto galera De, 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 de Zilda Nas veias Acho que a minha saída é essa daí Geladeirona batendo forte ali atrás Tem um supermercado bem aqui do lado São 3 e 54 da manhã Temperatura é 10 graus A 3 direção sul Que a gente tá perto do porto Onde a gente vai carregar banana E o supermercado aqui De vez em quando a gente vem nele De vez em quando não, quase todos os dias Talvez quando eu tiver saindo daí Posso até encontrar aí um Um colega da minha empresa Que vai vir descarregar aqui Pra depois ir lá pro porto Uma nobrinha desse aqui é chata Só que eu nunca consegui filmar aqui Durante o dia, né Porque eu sempre quando eu venho aqui Tá escuro Se não a filmagem durante o dia Ficaria bem legal E ele já tá aí já Saiu da rodovia e chegou Vamos ver se a gente consegue filmar Segurando a câmera lá fora Com a mão, né Tem que dar uma de Batman, né Rodar uma se roda o volante Outra se segura a câmera, né Que que a gente não faz por esse canal, né Ah, sofrimento Qualquer coisa tem que tomar cuidado Pra não deixar a câmera cair Se ela cair no chão Aí eu dou uma cria Esse aqui ele é bom, ó Você sai da rodovia e faz na rotatória Já tá dentro dele, já Vamos devagarzinho Porque senão a câmera treme é demais Aí fica ruim Aí fica ruim Será que vai ter alguém dentro? Será, será, será? Vamos ver, chegar um pouquinho pra frente aqui, perto do portão, que dá pra ver se tem alguém. Ah, caralho, agora sim que ficou bom ali, hein? Nossa, colocaram um container bem longe que precisamos manobrar, caceta. Tocar a campainha deles lá? Vamos lá desligar a geladeira? Porque a gente não pode ficar com ela ligada aqui durante a noite, né? Isso não incomoda. Aí, ó. Vamos lá desligar ela? Aí, minha penteadeira de puta. Dois graus. Ô, motorzão, hein? Bicho, os caras colocaram um container lá dentro, ó. Nah. Agora vai ficar legal pra manobrar. Já não tem espaço aqui os negócios, né? Já tem, já, os partes já é grande pra caramba, né? Eles ainda pegam e colocam dois, né? Porque tem esse aqui na face amarela. E agora colocaram um bem ali, onde a gente precisa entrar com a cabina pra... Pra, 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 pra... Pra, 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 pra... Pra essa cara se mobilete, né? Pra, 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 pra... Pra, 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 pra... Pra manobrar, né? Bom, vamos esperar o tio chegar aí pra abrir esse... O curralzinho aí pra gente ver lá o que a gente apronta. Manobra em sideline de noite. Olha o rapaz, chegou aí Vou dar papel pra brilhante Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos lá Tem que dar o L aqui dentro Olha lá Tinha que entrar com a cabina ali Agora vamos ter que dar um L E fazer a manobra ao contrário Porque esse povo é burro demais Olha onde eles jogaram o contêino no chão Não tem espaço agora Vamos dar o L aqui A B é essa daí Ainda tem que tomar cuidado Pra não pegar esses paletes de coca, de água Tudo aí no canto Ainda é cheio de leite aqui na frente ainda Pra complementar A B é que ela está ali Bom, o L nós demos Agora Agora é manobar ao contrário Vamos bater O parque vocês já viram aí Agora tem que colocar ela lá Do lado do ponto cego Como eu adoro esses lugares Deixa eu dar uma limpada aqui Porque embaçou tudo aqui Cheio de sal Não vejo nada Cadê o... O vetro já está tudo cheio de sal O bom é que eles colocaram os pallets de coca Bem do lado ali Tipo assim, se você errar ali um pouquinho E for um pouco pra lá Ele garra num pallet daquele ali Joga ele no chão Aí eles veem, né? Fala, é, motorista jogou o trem no chão Tá bem onde o cara tem que manobrar, né? Aí eu já não tô vendo ali Que delícia Quanto mais difícil, mais a gente gosta E o caboclo sumiu, né? Vamos olhar Vamos olhar Menino passeio colado Vamos dar um bico lá de caixa Uma pegada dessa Eles vêm encher de leite ali Encher de coca Encher de tudo, né? Bem onde o caminhão tem que passar, né? E com certeza esse contínio que tá solto aqui É pra Deixa eu dar uma olhada lá Pra quem tá vendo É pra fazer de depósito Porque Não tem muita mercadoria Eles não tem espaço lá dentro Aí eles colocam a mercadoria ali dentro Ó, a gente tá indo beleza aqui, ó Aê, oi Vamos só dar uma endireitada nele Vamos mostrar aqui do lado de cá Olha lá, ó Senão a gente entra com o caminhão aí, ó Aí a manobra fica ao nosso favor, né? E aí E aí E aí Vamos ver, vamos ver. Deu. Aí deu ok lá atrás, lá. Pra vocês verem aí, ó o tanto de pallet de coca que tem aí, ó. Tipo assim, né? Isso aí é errado, ó. Tipo, a bunda da carreta, ela vai passar bem ali, ó. Cadê o meu dedo aqui, ó? Tipo, você garrou num pallet e você joga ele todinho no chão, hein? E lá de lá tava cheio de leite, ó lá, o tanto de leite ali, ó. E o pátio é esse daí. Pequeno. Dá o quebra e vem com manobra ao contrário. E o fragelo é só de bicão. Bom, vamos esperar aí pra ver quanto tempo que eles vai gastar pra descarregar esse negócio. E agora a gente sai. Acabaram agora. Vamos sair daqui de dentro. Uma hora e quinze minutos aí pra descarregar o caminhão todo, né? Tomar cuidado aqui na saída. Sempre ali pra não derrubar os pallets de coca deles ali, né? Uuuuh... Achei que ia chegar outro aí, mas não chegou ainda não, entre 5 e 20 já, cuidado com o portão ali, senão a gente derrubou o portão, saímos, agora vamos tocar aqueles quanto, acho que vai dar 2 horas daqui até lá, deixa eu ver aqui, dá 160 quilômetros mais ou menos, 2 horas e 20, considerando o trânsito, chegar lá para 7 e 40, mais ou menos daí, beleza, tá aí mais um vídeo com vocês aí, clandestino inside line diretamente da terra da rainha, beijo na bunda, até a próxima, fumo ó! Tchau! 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 Tchau!